Pessoal, eu quero fazer a leitura da Palavra de Deus juntamente com você. Veio pra ouvir a voz do Senhor, veio pra receber de Deus, então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você. Olha só o que diz a Palavra do Senhor pra mim e pra tua vida. Lá em Números, capítulo de número 13, versículo de número 33. Também vimos ali grandes gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, aqui você vai entender que o povo estava pra tomar posse da terra prometida. Porém, queridos, eles vão descobrir que a terra que eles estavam por se apoderar, era uma terra habitada por gigantes. Ou seja, isso vai trazer uma crise muito grande no meio do povo de Israel. Por quê? Havia uma promessa ali na frente, pronta pra ser, pronta pra se tomar posse. Porém, havia um grande obstáculo, os gigantes. Quantas vezes, queridos, as nossas crises, elas são exatamente essas. A gente contempla a promessa, a gente contempla o milagre, a gente contempla a bênção, o presente tá bem ali na frente. Mas entre nós e aquilo que nós desejamos, e até mesmo temos direito dado por Deus, no meio de tudo isso há um grande obstáculo. Há grandes, grandes problemas. Há gigantes ali no meio. E olha aqui, e é exatamente nesse momento que vai ser decisivo pra saber se nós avançamos ou recuamos. Se nós vamos em direção àquilo que é nosso por direito, ou abrimos mão daquilo que nos pertence, por causa dos gigantes que estão no meio do caminho. E observe só uma coisa, os espias vão olhar a terra. Ao observar que tem gigante, eles voltam com informações. E boa parte dos espias vão falar uma coisa, não dá pra possuir essa terra. Ela é habitada por gigantes. Mas dois, chamado Josué e Caleb, eles vão agir diferente. Eles vão dizer assim, tem gigante, mas esses gigantes cairão porque nós temos o Senhor ao nosso lado. Ou seja, você vai ver que a boa parte estava desanimada. Mas Josué e Caleb tinham bom ânimo diante das adversidades. E tinha confiança no Deus que eles serviam. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Você olha aqui, pode agir de duas maneiras. Como a maior parte da multidão que estava desanimada e aflita, diante daquela crise instalada, por existir gigantes na terra que eles deveriam possuir. Ou você age com bom ânimo e confiança no Deus que você serve. A Bíblia vai dizer que aqueles que estavam desanimados nem sequer conseguiram entrar na terra prometida. Mas aqueles que tiveram bom ânimo, Deus os concedeu aquele lugar e a queda dos gigantes. Deixa eu falar uma coisa. Aqui Deus está nos ensinando. Não importa quão grande seja o problema. Não importa quão grande seja a adversidade. Não importa o quanto o cenário seja contrário. Mantenha o bom ânimo. Mantenha o bom ânimo. Mantenha o bom ânimo. Seja otimista. Tenha fé. Eu acredito, queridos, que quando Josué e Caleb olharam para aqueles gigantes, eles pensaram em toda a história que eles viveram com Deus. Toda a trajetória que eles fizeram até chegar ali e eles perceberam. Esse gigante não será nada diante do poder do Deus que nós servimos. Você está entendendo? Como que eu mantenho o bom ânimo, Natália, no meio da crise? Para poder prosperar naquilo que eu tenho que fazer. E não desanimar. E não recuar. Sabe como você pode manter o bom ânimo? Trazendo a tua memória aquilo que te faz bem. Trazendo a tua memória aquilo que te edifica. Trazendo a tua memória aquilo que te fortalece. Lembra de tudo aquilo que Deus já te fez superar. Lembra de tudo aquilo que Deus já te fez vencer. E você vai perceber que esse gigante, olha aqui, vai ser mais uma história de superação na tua vida. Que esse desafio vai ser mais um obstáculo vencido na tua caminhada. Quando você traz a tua memória o que te faz bem, o que te edifica, o que te fortalece, o que te anima. Você mantém o bom ânimo e não recua e não desiste, mas avança. A Bíblia vai dizer que apenas daqueles espias, Caleb e Josué adentraram naquele lugar. Somente Caleb e Josué entraram. Deixa eu te falar uma coisa. O bom ânimo, querido, vai nos deixar sempre, olha aqui, avante, sempre passos à frente daqueles que agem de maneira desmotivada. Você está entendendo? O bom ânimo sempre vai nos colocar à frente. Quantas vezes você, olha aqui, encontrou alguém e a pessoa estava lá desanimada. E a situação, às vezes, para você estava até bem pior, mas você estava tão empolgado, tão animado que você, ó, passou passos à frente. Passou muito à frente. Foi muito além. A situação da outra pessoa talvez nem era tão complicada quanto a sua, mas ela não conseguiu vencer. Por quê? Faltou bom ânimo. Por quê? Porque ela não fortaleceu a sua mente. Por quê? Porque ela não usou a sua fé. Mas você que sabe o Deus que você serve, fortaleça a sua fé, olha aqui, discipline a tua mente e mantenha o bom ânimo. Porque no meio da crise você vai prosperar, vai avançar e derrubar gigantes e tomar posse de tudo aquilo que é o teu direito na face desta terra. Você crê nessa palavra? Toma posse, recebe. Confirma aí nos comentários que é o teu. Amém.